Vá larcas negras na via Né Linho, Música e Suca Renata Jota ladrinho, mercado de chamas Desde o tempo da caseta e cedo E hoje também pedreve o rei e o futuro Vocês trouxeram a fruosa e a frobe de outras E cenas pra matar o futuro Vocês vão cair, vocês vão correr um por um Vocês vão cair, bem o que vier Ninguém matou o futuro Vocês vão cair, vocês vão correr um por um Vocês vão cair, bem o que vier Ninguém matou o futuro Quem diz que o Kuduro morrou dá mentir Mãe informação ele dá transmitir O estilo Kuduro nunca terá fim Deixa de cantar isso, não estou a fim Que morro é o artista Kuduro, não tem Todos os santos dias até se produzir Palancas na via, dois a conduzir Cabindo ao Cunene, vivo o Kuduro Ontem criança, hoje maduro Eu não dou mole, o game é duro O Kuduro é passado, é presente, é futuro O Kuduro vale milhões e contra milhões ninguém luta Ninguém vence sem ir à luta Vejo o mundo, as caras tragadas Será que errei quando disse que o Kuduro é rei? O nosso Kuduro está vivo São muitos anos no ativo, agradando todo ser vivo Mano não pisa, valoriza Quando a música acaba, bisa Kuduro é nossa tradição Não morre porque Deus põe a mão Desde o tempo da cassete, cede Eu sou em Pedro e vi um rei o Kuduro Vocês trouxeram a fruosa e a fruosa E outras cenas pra matar o Kuduro Vocês vão cair, vocês vão correr um buru Vocês vão cair, pelo que vier ninguém mata o Kuduro Vocês vão cair, vocês vão correr um buru Vocês vão cair, pelo que vier ninguém mata o Kuduro Eu grito Kuduro, você é viva E pela força da saliva, eu sou considerado uma diva Tudo por causa do Kuduro Kuduro é mais, Kuduro é filho Kuduro é só pouco e humilho Em Angola a música é clara, mas sem a gente não gera brilho Querem tentar matar o Kuduro, pois irão cair um a um Enquanto a vida viva, por isso eu grito, viva o Kuduro Desde o passado ao presente, se me for permitido o futuro Serei sempre o melhor de mim, pra tornar permanente e seguro O estilo que é o Kuduro, pra muitos é equivocado Desprezado e banalizado Mas nas nossas atividades, qual é o estilo que é mais tocado O Kuduro é nossa bandeira, nos teró representa Angola Muitos tentaram boicotar, mas o estilo rompe a barreira O chão é que levanta a galera Kuduro é antigo como o de Bengo, angolano como o Kikongo Um bundo, que mundo, esse bem é Toninho Amar Desde o tempo da cacete e cede, eu estou em pedra e vi o rei o Kuduro Vocês trouxeram afro-ousa e afro-beat e outras cenas pra matar o Kuduro Vocês vão cair um Vocês vão correr um puro Vocês vão cair um Veio que vier ninguém mais do Kuduro Vida bem alto, viva o Kuduro Passado, presente e futuro Kuduro é fã de amengueleca Kuduro é mabanga e a capuca Kuduro é amizade e perereca Kuduro é massa com salsicha Kuduro é chá doce e própria lixa Por isso eu digo, viva o Kuduro, quem tem luz própria Da raiva quem vive no escuro Desde o tempo da cacete e cede, eu estou em pedra e vi o rei o Kuduro Vocês trouxeram afro-ousa e afro-beat e outras cenas pra matar o Kuduro Vocês vão cair um Vocês vão correr um puro Vocês vão cair um Veio que vier ninguém mais do Kuduro Vocês vão cair um Vocês vão correr um puro Vocês vão cair um Veio que vier ninguém mais do Kuduro Melinho, música e sucarregar